Porque afinal de contas, vamos falar em rei. Quando você fala em rei, o que você pensa aí, você que está nos acompanhando? Você pensa em imponência? Você pensa em poder? Não é isso? É isso aí. Um rei é aquele que se destaca, Zuzu. Um rei é aquele que domina o cenário e que todo mundo respeita. Hoje, mais uma vez, estamos aqui com o Baldi da BYD, que toda semana aparece aqui com uma novidade. Ele vai apresentar para vocês agora o novo rei das ruas. Já chegou e está em condições imperdíveis para este sábado. É isso, Rufo. É isso aí. Boa tarde a todos. Que banho que a BYD está dando, hein? Muito grande. E a turma, o que está desesperada, eu vejo alguns. Eu vejo na internet alguns. Alguns, eu não sei como é que chama isso. Burpurenciador. Influenciadores. Não dá nem para chamar de influenciadores. Influenciadores. E os influenciadores. É tudo matéria paga. E eles estão requentando matéria. Mas na rua, o que eu vejo de uma resposta? É um atrás do outro. Exato. Do BYD. É o que o Zuki falou. A resposta está na rua. A resposta está nas vendas. A resposta está na satisfação do público. A resposta... Eu tenho tido isso, Emílio. Indo às concessionárias. Tenho feito um trabalho nas concessionárias. Nesse sábado mesmo, vou estar lá em Aricanduva, na BYD. Daruja, Aricanduva. E eu converso com as pessoas. Eu pergunto para os clientes. Já tem cliente que tem o carro e ele quer conhecer um novo. Eu pergunto para ele, você está satisfeito com o carro? Está dando problema? Ele fala, não. Tenho visto essa palhaçada na internet. E para a gente também ficar claro, muito claro, que é coisa paga por grupos que estão tendo problemas com o impacto que a BYD está trazendo. E que impacto? Já tem 10 carros, está chegando mais, está chegando o Song Pro, está chegando o Shark. Ou seja, uma empresa que coloca carro à venda. Você vê todos esses carros na rua. Você vê uma movimentação de mercado e você está incomodando alguém, lógico, aquele cara que não tem preço, que não tem qualidade, e aí ele vai para um ataque sujo, que é isso que está acontecendo. Mas vamos falar de coisa boa. Então, mas deixa eu perguntar um negócio para você, que eu sou muito curioso a respeito disso. Por exemplo, o brasileiro, a gente nunca teve um carro com essa velocidade das empresas gringas que estavam aqui. Eu vejo que, por exemplo, tudo que a BYD, tudo que tem no Brasil, tem no mundo inteiro. É lançamento quase que simultâneo. É isso mesmo, né, Obaldi? É assim que funciona, né? A gente recebe o mesmo carro que está rodando na Europa, que está rodando na China. É o mesmo automóvel, né? É, Emílio, você toca num ponto muito interessante, porque o Brasil não tem nenhuma montadora brasileira. Todas são montadoras gringas que estão no Brasil há dezenas de anos. Mas nós temos quase que absolutamente tudo desatualizado. O Rufo é um especialista no tema e sabe bem disso. Quando você vai para a Europa, eu estive ontem em Portugal. Você percebe que pelas ruas, os carros elétricos crescem e crescem assustadoramente. Mas a narrativa aqui é, não, porque a Europa está indo contra os carros elétricos, que há essa inversão de conceitos e tudo. Mas agora, o Brasil, nós vivemos num mundo global. O que se lança no México, como lançou a BYD Shark, vai chegar no Brasil, de acordo com a legislação, com a norma regulatória, com a burocracia administrativa necessária para que se lance no Brasil o mesmo produto. E não aquele conceito de retirar acessório, de retirar alguma... Mais meia boca, né? Mais meia boca. Um produto que possa ser menos qualitativo para poder oferecer pelo menor preço. O conceito da BYD é trazer o que tem de melhor, mesmo que seja no produto mais acessível. Você percebeu um BYD Dolph Mini é o mais barato entre os carros elétricos de todo o mercado. Foi assustador a diferença. Mas tem o banco elétrico, tem os kits, como a tela direcional. Tecnologia. Oferece tecnologia e inovação para as pessoas, da mesma forma como um carro de meio milhão de reais. Você falou uma coisa interessante. O Dolph Mini, quando ele foi lançado, e a gente fez isso ao vivo, eu percebi tecnologias que ainda não tinham nem no Dolphin ainda. Então, veio um carro muito mais barato, foi lançado por 114 mil. Chegou naquela semana de lançamento abaixo dos 100 mil, porque tinha a entrega do Wallbox e tinha um desconto... O bônus de 10 mil. O bônus de 10 mil. Com mais tecnologia até que o seu irmão um pouco mais caro, que era de 150 mil. É, o carregador por indução, por exemplo. Exatamente, carregador por indução. Então, eu vejo, Emílio, muita balela. Ao invés dos caras reagirem indo para cima com o mercado deles e lançando novos produtos, eles preferem bater em quem está vencendo. E está acontecendo isso, mas como você falou, o termômetro maior para mim é a quantidade de carros. E isso aí vale para todo mundo. Não sou só eu aqui do Pânico ou o Baldi que está vendo. Basta ir na rua, todo mundo está reparando a quantidade de carros e de modelos diferentes da BWD circulando aí na mobilidade urbana. E você falou um ponto agora há pouco com o Sami, que é muito o fato que está acontecendo agora na indústria automobilística. Ao invés de buscar desenvolver, buscar dar aqui instrumentos para que as empresas investam, para trazer o que tem de melhor para o Brasil, não. Querem sobretaxar e aumentar o imposto para tornar mais caro e prejudica quem? O consumidor brasileiro. É um ponto interessante isso. No final é o consumidor que vai pagar. Quem paga a conta é o povo. Olha só o absurdo, Emílio. Já existe um imposto de taxação de 10% no elétrico e 12% no híbrido. A partir de segunda-feira, dia 1º, ou seja, até uma oportunidade boa para esse sábado, a hora no King Day, comprar o seu elétrico. A partir de segunda-feira, esse imposto aumenta 18% no 100% elétrico, 20% no híbrido plug-in, que é aquele que você pluga na tomada, e 25% no híbrido puro, que não tem como fazer o recarregamento. Então, quem acaba pagando a conta não é o empresário, não é a fabricante, é o consumidor. Então, o governo faz uma ação. Ao invés de caminhar lado a lado com a tecnologia, com a inovação, porque a retórica do ar puro, eu sempre falo, a retórica greta, funciona em época de eleição. Todo mundo quer falar de... Mas na hora de dar um subsídio ou simplesmente não colocar uma barreira que impeça o crescimento de uma categoria que está crescendo muito no mundo inteiro, como o Baldi falou, em Portugal, na Alemanha, não. Eles colocam mais uma barreira agora, que é aumentar o imposto em cima do elétrico e do híbrido. E sobretudo quando há uma transição, não é, Rufo? Porque a BYD anunciou uma fábrica no Brasil, comprou uma fábrica na Bahia, pagou quase 300 milhões de reais. hoje investe na construção, na reconstrução dessa fábrica para que ela seja inaugurada no ano que vem. Então, quer dizer, até para quem investe no Brasil, ela não tem dinheiro do BNDES, ela não tem dinheiro de Banco Nacional, ela está trazendo capital totalmente da própria BYD na China para investir no Brasil, acreditando no brasileiro, acreditando no país, está gerando emprego. E aí, na transição, para que a gente possa ter, hoje, 107 concessionárias abertas. Eu não vou abrir uma fábrica para produzir 150 mil carros e da noite para o dia eu vou vender aonde? Eu tenho que ter uma distribuição aberta, eu tenho que ter concessionárias abertas. Até esse momento, eu estou importando os meus carros da onde? Da China. Vocês viram o BYD Explorer, viram no navio da própria BYD. E nesse ponto, o governo tem que ter na sociedade o sentimento de uma transição. A BYD não vai importar os carros sempre, ela vai produzir no Brasil, mas enquanto ela não tem a fábrica pronta, nós precisamos viabilizar as nossas concessionárias para que a gente possa ter, então, numa média de venda de carro por concessionária para que ela seja viável, o que é o volume necessário para vender 150 mil carros. Porque na hora que eu der a partida na fábrica, em 2025, eu possa produzir aqui e ter aonde vender. Porque se aumenta os impostos, que é o que a indústria tradicional não consegue competir, inclusive, já foram pedir, inclusive, para aumentar mais o imposto, para voltar para o topo, que é o 35%. Haja vista que alguns países tomam essa medida. Agora o Brasil vai ficando cada vez mais num retrocesso industrial. E quem é o prejudicado? E quem paga a conta? É o consumidor brasileiro. E perde aquilo, o Sam sabe bem disso. Existe um índice de confiança do Brasil lá fora. É um índice de confiança da entrada de investimento que vem de fora para dentro. Cara, isso vai cair com certeza. O cara fica até inseguro de trazer investimento para o país, quando, como a Biodi coloca uma fábrica, já dobra o investimento dessa fábrica, vai trazer funcionários, já tem mais de 100 concessionárias. Então, traz um grupo de trabalhadores, além da sua captação só da fábrica, e criando uma capilaridade no Brasil inteiro, mostrando que está investindo no Brasil, está trazendo dinheiro para o Brasil. E aí existe um lobby de algumas empresas, algumas montadoras, que procuram barrar isso com pressão em cima do governo para o aumento de imposto. Já teve no começo do ano aquela novidade dos 35% que foram retomados do governo da Dilma. Tinha ficado parado lá atrás e volta agora. Não, mas vai ser dosado. Mas no final da conta vai chegar em 35%. Então, eu acho que o país tem que caminhar na mesma direção da tecnologia, mas pensando, como você sempre fala, Emílio, no bolso do consumidor. Porque é esse cara que vai acabar pagando a conta, né, Baldinho? É lógico, se você avaliar que o mundo inteiro caminha por uma eletrificação de frota entre carros híbridos plug-in e carros elétricos, porque não emitem poluição, é zero de carbono, no caso 100% elétrico, você vai dizer, o Brasil não tem uma fábrica de carro elétrico. A BYD se predispôs a investir numa fábrica, comprando uma fábrica fechada, investindo numa fábrica de baterias que não existe fora da China e da Coreia do Sul. é a oportunidade de uma única indústria no Ocidente ser aqui no Brasil. Por qual razão? Porque nós temos a matéria-prima, que é o lítio. Porque nós temos aqui, na América do Sul, as maiores reservas do planeta. E aí, mais uma vez, nós vamos perder, como a gente faz hoje, não dá soja para a Ásia para virar os derivados da soja e a gente não aproveita para ser protagonista. A nossa eletricidade é 100% praticamente de fonte limpa. E aí faz uma avaliação, não, mas a bateria vem da China e a China lá tem uma matriz elétrica majoritária poluente. Mas e aonde a BYD fabrica? Será que é poluente? A BYD é o maior fabricante de painéis solares no Brasil e um dos maiores da China. Ela utiliza, como as suas matrizes elétricas, fontes renováveis e limpas. Portanto, sequer são questionados esses temas, como é fabricado um modelo de uma Blade Battery com uma bateria da BYD, assim como o carro da BYD, para que a gente possa avaliar. Será que o Brasil caminha no conceito que o mundo caminhará? Porque nós não somos uma ilha, nós somos um país enorme, uma potência nacional, mas também nós vivemos num mundo muito global. E pode sair na frente com esse negócio dessa economia. Da bateria, da incentivação ao Brasil. E a nossa estratégia é produzir no Brasil para vender na América do Sul, é para vender no México, que existe um acordo bilateral. Então, para que a gente possa ter mais valor agregado, produtos mais adequados sobre o ponto de vista de competitividade global. Escolheu fazer a fábrica no Brasil, né? Senão, nós vamos fazer produtos sempre menos tecnológicos, sempre menos inovadores, porque o nosso consumidor é penalizado. Outro dia, eu li um comentário. Ah, porque o Brasil, o carro elétrico é caro para o consumidor. O que nós precisamos fazer, então, para dar competitividade, para torná-lo menos caro, para torná-lo mais acessível ao consumidor brasileiro? Porque é um desrespeito, é um tapa na cara do povo, quando a gente avalia que ele não merece ter um carro elétrico, que ele não merece ter um carro a preço acessível, com inovação, com tecnologia e com zero de emissão de poluente de carbono. Então, quer dizer, além de tudo, tem total compromisso com o meio ambiente. Boa. Bacana. Desculpa o desabafo. Mas, gente, nós ficamos aqui. Claro. Numa semana em qual você percebe que o Brasil tem tudo para ser uma potência global no meio ambiente, mas com toda a tecnologia. E aí, a gente investe no Brasil, acredita no Brasil, traz o que tem de melhor para o brasileiro, importamos antecipadamente mais de 80 mil carros. Já está no Brasil. Esses carros estão aí, né? Isso aí são bilhões de reais de investimento da BYD para respeitar o consumidor brasileiro. Sim. Para não ter aumentado o preço de 1º de janeiro de 2024. Então, quer dizer, nós, da BYD, queremos fazer o que é melhor para o consumidor brasileiro, trazendo acesso àquilo que era um carro de rico. Hoje, se tornar acessível para o consumidor brasileiro. Não existia possibilidade, antes da BYD, do consumidor normal ter um carro elétrico. Tem um gratisão. Era só... Quantos anos geram o preço, né, Ruf? Está totalmente fora do patamar. Mexeu no mercado inteiro. Era só ver... Exatamente, Zu, que não foi só o que pegou para o mercado, que não foi só para o mercado de eletrificação. Foi para o mercado em geral. Porque você traz um carro mais conectado, mais tecnológico, com a economia de combustível, economia de carga absurda, ou seja, no bolso do consumidor, e esse cara tinha um carro num patamar alto, qual a resposta que fica disso? Espera aí. Então, o carro era realmente caro, e não por conta de tributação, não. Porque o processo de fabricação permitia um carro mais barato. Então, por que alguns reduziu até 50%, 40% do preço? Eles reduziu R$ 100 mil no valor de um carro. R$ 100 mil, quando chegou a BYD. Então, foi escancarada essa faixa de mercado, foi feito um raio-x, com uma foto muito mais ampla do que era antes, e claro que mexeu com o mercado. falando especificamente do King. O King chegou já mexendo também com o mercado. O King mexeu agora, né? É muito. Numa faixa de King do Sedan. É muito bonito, cara. Ele é líder global. É o Sedan híbrido plug-in mais vendido do planeta. E lá no dia do lançamento, a gente falou, muitos jornalistas estavam falando da beleza dele, das formas dele. Mas esquece, às vezes, até a tecnologia que tem por trás disso. Existe um coeficiente, ele chama CX, que é o coeficiente aerodinâmico. O que é isso? Quanto mais baixo esse coeficiente, melhor a aerodinâmica do carro. Melhor a capacidade que o carro tem de vencer esse fluxo, que pode ser ou de ar para o CX ou para a água. No nosso caso aí, ar. A linha aerodinâmica do carro, ela é bonita, mas ela é bonita e é fluida, porque esse CX é baixo. O que traz isso no impacto direto? É um carro mais eficiente, a eficiência energética dele é muito boa. Por conta disso, ele precisa fazer menos força para romper essa barreira de ar. Então, ele também é muito mais econômico. Ele tem uma plataforma nova, chamada DMI, que é produzida pela BYD, com exclusividade para a linha BYD, e que ela traz mais espaço interno, traz mais tecnologia, ela traz mais eficiência energética, uma melhor suspensão. Então, quando você vê um pacote desse... E foi amplamente aceita pelo consumidor brasileiro, porque ela está no song, e são mais de 42 mil songs que hoje rodam pelas ruas do Brasil. Que também é o SUV plug-in mais vendido do planeta. Então, você começa a ver uns números que impactam de maneira muito forte, e como o Zuki falou, a resposta está nas ruas. Mas é muito chato você ficar ouvindo um monte de balela e um monte de coisinha, quando os caras não... Não é que vão olhar os números, vai olhar o produto. E a melhor resposta para o produto é o test drive, como você sempre fala na loja. anda no carro, experimenta no carro. O concorrente do King tem uma autonomia quase que 50% menor, se você avaliar um comparativo ao outro. Tem 50% menos de potência. Então, você imagine, você aumentar o dobro da potência por 50% a mais de economia, em termos de autonomia. É 1.200 quilômetros de autonomia. Não, não existe. Há um tempo atrás, a gente falava, qual seria o ideal para a eletrificação? É um dia a gente chegar, poder ter 400 e 500 quilômetros de autonomia. Tanto o Song, quanto agora o King, 1.200 quilômetros de autonomia. E no elétrico, para a mobilidade urbana, se você quiser, você pode virar a chave por 100% elétrico e você tem 120 quilômetros. Você esquece o posto, né? Esquece o posto. Você vai carregar a cada dois dias e não vai colocar nem combustível. É, porque é um dia, você roda no 100% elétrico e aí vai fazer uma viagem, você tem um carro com 1.200 quilômetros de autonomia, que é um híbrido. O híbrido, você abastece com combustível e carrega a bateria como é o híbrido plug-in. A gente não consegue nem imaginar o que é 1.200 quilômetros de autonomia. A gente não imagina isso. É você sair de São Paulo e ir para Brasília, Emílio, sem precisar nem abastecer. E circular em Brasília um pouquinho ainda. Deixa eu falar, a promoção é para o King, é o King Day. Tá. Que vai estar... Vai subir o preço? Vai subir, né? Vai subir. Não tem essa avaliação ainda. Ainda não tem essa avaliação. Dia 1º vai ter esse aumento do imposto, mas nesse sábado agora tem ofertas muito impactantes aí para você falar ainda. Se eu fosse um consumidor, quem quer um carro híbrido plug-in ou um carro 100% elétrico, corre para a loja, porque na segunda-feira o imposto quase que dobra e aí pode haver um aumento de preço generalizado. Que coisa, hein? Então aproveite esse final de semana oportunidade. É uma oportunidade, ó. Olha lá, Zuzu. Opa, eu estou pensando firme. Então é o seguinte, já faz lá, já entra aqui, ó, para ver onde tem a sua concessionária, já tem aí o QR Code para você. É o King Day, que é o lançamento, que é o King, que é um sedã maravilhoso. Entra atrás nesse sedã, no banco de trás. Você vai ver o que é um carro para magnata. O carro para magnata... Como é que é? O carro para magnata é no banco de trás. Você sente importante. Ele fica lá atrás, né? Que você vê a categoria. Você vai entrar, você vai lá, qualquer concessionário. Fast Drive. Você vai falar o seguinte, ó, eu quero dar uma olhada no King. E você não vai sentar na frente, você vai sentar no banco traseiro. Exatamente, amigo. Aí você vai falar, esse é um carro de magnata. Boa. Não é? Exatamente isso. Exatamente isso. É muito chique esse carro. Então, você tem a oportunidade, tem aí para você todas as concessionárias e nesse final de semana o King Day especial. Obrigado, viu, Baldi? Muito legal. Quem for às lojas da BYUID, todas as concessionárias da BYUID, terá o carregador portátil gratuito, uma taxa de 0,99 e o bônus de 6 mil reais. Começando com o preço do King de 175,800, com bônus de 6 mil, reduz para 169,800 reais para quem quiser comprar o BYUID King. Chegou hoje à tarde, falou, vi na Jovem Pan, já participo da promoção que é para o dia de amanhã e toda a concessionária do Brasil. Um recado bem rápido, e hoje à noite também a gente tem uma ação que faz parte da Copa América. Então, o BYUID está na Jovem Pan junto com o projeto Copa América. Então, a gente vai estar lá com o Vampeta na McLarty Maia, né? Na BYUID McLarty Maia no Morumbi, Avenida Morumbi 7010 e amanhã eu vou estar na BYUID Daruj Arikanduva esperando... Quem quiser tirar dúvida com o Rufo, então é McLarty Maia hoje. E de futebol com o Vampeta. E com o Vampeta, para poder ter o autógrafo lá, hein? Boa. Fechou, então. Obrigado aí pela participação. Obrigado. Isso aí, ó. Valeu. Vamos fazer...